Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em relação ao projeto de lei, 1º de 2018, conto com o apoio e tenho certeza que vou ter essa proibição da utilização do manuseio de qualquer tipo de fogo de artifício. O porquê? Veio há muito tempo, o pessoal solicitando, principalmente quem tem animais, cães em si, enfim, hospitais, idosos, crianças, acho que temos várias formas de comemorar, alguma, algum adrenal, resumindo. Tem um paraforte, alguma coisa que estamos, né, contentes, felicitados, mas formas diferentes. Então, foi encaminhado esse projeto, conversei com a vereadora Cátia, a pedido da população, muitos, muitos pedidos. E aí, está aqui o meu pedido, né, para a próxima sessão, votação, que seja proibido nesse, que seja apoiado esse projeto de lei, que tem uma pena, né, porque se não tiver uma pena, se não tiver uma multa, não vai ser. Se for só no, no pouco a pouco, não funciona a coisa. Então, aonde um, dois forem penalizados, acho que a coisa funciona. Saúde pela iniciativa, essa questão dos fogos de artifício, eu acho que é um absurdo, a gente olha, incomoda muito ali, é lógico que os indefensos dos animais ainda mais, e causa todos esses animais, a gente sabe. Além, o risco à saúde, várias mutações, queimaduras e tal. Sugestão, meu amigo, existem municípios que proibiram a comercialização desses foguetes, bombas e tal. Eu acho que, estou à disposição para colaborar, participar, na forma que for solicitado, mas eu acho que a comercialização, assim como aquela espuminha de carnaval também, que existia aqui em Taz, eu acho que ele ia agregar, e iria facilitar até, também, a iniciativa que eu louvo mais no AES. O povo clama por isso nas redes sociais há muito tempo, e eu acho que é uma lei que vem muito boa, e como disse o vereador Leonardo também, tentar proibir a comercialização desses produtos. Só vou dizer uma coisa, vereador Laguarte, quando se iniciou o mandato, por mais que não tenha esse objetivo da mesma lei, né, eu, a bancada do UTP, nós tivemos a lei dos capacetes, que não poderiam entrar nos ambientes fechados com capacete na cabeça, justamente para preservar a seguridade e a integridade daquele local ali. Aonde até confinei há poucos dias com o Mauro, né, que ele vai voltar a confeccionar mais plaquinhas, Mauro, da Cita, de Etriche, Mauro de Etriche, mais plaquinhas para botar nas lojas. Só que isso de nada adianta, assim como de nada adianta para as bombas, se não houver a utilização. Não adianta, o cara vai entrar na loja dez vezes de capacete, o cara vai juntar mil bombas para o time dele ganhar o jogo, e isso não vai resolver nada. Porque não vai ter uma utilização que vai sair, ou vão localizar onde, quem é que for essa bomba da noite, depois do jogo. A ideia, o projeto é dessa, isso que eu quero dizer, não estou criticando. Mas ele precisa, a gente precisa olhar mais para trás. E o pessoal se conscientizar também, além da situação, o pessoal se conscientizar, né, dos erros que a gente tenta agregar e o pessoal não é compartilhado.